Café com a Mari, oferecimento, amiga odontologia, belas delícias, concreto forte, vision óticas, moleque moleca e locutor Júnior Ferreira. Tudo bom, Patrícia? Seja bem-vindo ao Café com a Mari, bem legal ter você aqui hoje, obrigado pela presença. Patrícia, fala um pouquinho sobre a sua experiência com a empresa, é Lulu, não é isso? L7, o nome da marca que você está trabalhando hoje. Bem, Mari, essa marca surgiu há quase dois anos atrás e o nome surgiu de uma ideia bem interessante, é uma expressão francesa e que a gente quis alinhar o carinho que a gente vai cuidar dos nossos clientes com a expressão, porque é de uma maneira carinhosa que se refere lá na França, as pessoas se referem dessa maneira. Então, a gente resolveu alinhar essa expressão e essa paixão que a gente tem pela loja. Então, a gente resolveu fazer com que a loja... Abraçasse o cliente, né? Porque o Lulu é um conceito bem carinhoso. Então, a ideia é justamente a pessoa se sentir bem em casa, é isso? É, exato. Eu acho que a ideia foi essa mesmo. E aí a gente está aqui em Rio das Ostras, botando tudo isso em prática. E a gente veio de uma maneira bem convencional, era uma loja, e que hoje é um novo modelo de negócio. Hoje a gente está migrando para uma casa e que a ideia vai ser... A gente vai continuar atendendo as mesmas clientes, que é um público selecionado, é um público que a gente já cativou nesses quase dois anos de loja aberta ao público. Então, hoje a ideia de uma casa é para a gente poder reunir justamente essas clientes com conforto maior, um espaço mais íntimo, mais confortável, né? Que elas se sintam realmente em casa, né? Para a gente poder atendê-las todas com um pouco mais de carinho. E a qualidade. A qualidade também a gente vai continuar preservando. Ah, legal. Traz um conceito, pelo que você descreve, bem intimista, bem focado no cliente, né? Na qualidade para o cliente. E isso é uma ideia bem legal. O conceito de Maison vem crescendo, esse conceito de casa, né? Ele vem crescendo de um modo geral no mundo todo e já chegou aqui em alguns lugares. Foi inspirado nesse conceito, então, que vocês começaram a trabalhar. Sim, sim. A gente, eu particularmente, vivi algumas experiências, né? Eu acho que as pessoas também já, através de internet ou, sei lá, em viagens, né? Eu acho que já conseguiram perceber que, e eu também já vim em São Paulo, a gente vem de um lugar que esse conceito está sendo mais trabalhado, né? Então, eu acho que aqui em Rio das Ostras tem um potencial bacana para poder receber essa ideia com sucesso. Ah, legal. E como é que funciona, fala um pouquinho para a gente, a parte de atendimento, de cativar novos clientes, né? Como é que funciona esse contato com o seu cliente a partir do trabalho de forma mais reservada, dentro de uma casa? Olha, eu acho que esse contato vai continuar existindo porque as nossas clientes que nós conquistamos na loja, né? Que é uma loja aberta, que era de passagem, né? E foi realmente assim que a gente começou do zero, né? Porque eu vim para cá e eu não conhecia ninguém. Então, esse trabalho foi feito, essas conquistas foram feitas através da internet mesmo. Então, como a gente já tem um grau de intimidade bom, né? Bacana com essas clientes, a gente vai continuar da maneira que a gente se relaciona, né? Chegou uma peça nova, a gente entra em contato, a gente vai recebê-las de acordo com o horário que for mais conveniente, a gente vai funcionar, vai abrir de manhã, vai funcionar até um pouco mais tarde, né? A gente vai ter recursos a mais para poder trabalhar e continuar e melhorar a qualidade com relação ao atendimento. Ah, bem legal. E como é que está a expectativa, né? A casa, você estava conversando comigo mais cedo, a casa está sendo preparada, vocês estão terminando aí os últimos detalhes para poder criar um ambiente bem confortável, bem intimista para a clientela. Como é que está a expectativa aí para começar a funcionar? Pois é, a casa, ela é um ambiente que não foi projetado para funcionar comercialmente. Então, ela é preocupado, nós preocupados com o cliente em si. A gente está reestruturando todo o ambiente para que ele funcione de uma maneira mais comercial, mas não tirando aquela essência de uma casa, né? Porque quando a gente entra dentro de uma casa, a gente quer se sentir bem na nossa casa. Então, eu quero que isso aconteça dentro da futura Casa Lulu. Bem legal. Bom, estamos ansiosos aí para ver como é que vai funcionar essa proposta aqui em Rio das Ostras. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E uma tendência, né? Isso é uma tendência mundial, a qualidade com o cliente, a qualidade no atendimento e o atendimento reservado mais intimista. A gente está ansioso para esse convite aí, para essa inauguração, tá bom? Obrigada pela presença, Patrícia. Ah, eu que agradeço. E aí vocês fiquem ligados aí que em breve, novidades. Obrigada, vejo vocês. Bem-vindos ao canal OP. Não esqueçam de seguir a gente, hein? Curte lá no nosso YouTube. Não esqueçam de seguir a gente, não esqueçam de seguir a gente. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto